Eu nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro, estava cansado, sem falsas, desanimado Desistir, falar, tudo e parar Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil, não pare, ele é sabendo Colheu todas as suas lágrimas e mandou te falar Pega o que nem te derrubou e volte para o ar Que é o teu lugar, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Fala de parar, um meralho Do novo lugar na droga, goia, eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Posso parar, um meralho Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Eu vou te honrar Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não fale, ele está perto Corregou as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que ele te pegou E faz o faroá Tirar o seu lugar É uma bola rara da rede Quem mandou você parar Posso parar o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a rede Quem mandou você parar Posso parar o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou a rede Quem mandou você parar Quem mandou você parar Onde está? Onde está? No lugar da humanidade Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh